Nos últimos oito anos, 20 empresários com 30 empresas do ramo imobiliário se reuniam para fraudar licitações em obras da Secretaria Estadual de Educação. Eles combinavam que um deles iria oferecer mais dinheiro e os outros menos. Com isso, já sabiam quem iria vencer. No total, fraudaram 4 mil obras no valor de 600 milhões de reais e pagaram cerca de 5% de propina para servidores. As investigações apontam de forma muito clara que havia pagamento de valores de propina para servidores públicos no importe médio de 5% por cada valor de obra. As obras são todas no valor de 150 mil reais. Mas, nos últimos oito anos, essa organização criminosa teria participado e vencido de cerca de 4 mil obras. Então, estima-se, no mínimo, um valor de 30 milhões de reais a título de pagamentos indevidos. A segunda fase da Operação Macra, que vem do indiano Máscara, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão. Um deles, na casa de um ex-superintendente da Secretaria Estadual de Educação. Um gerente de fiscalização pediu o afastamento. A primeira fase aconteceu há 15 dias e, na ocasião, três servidores foram afastados. As obras são da modalidade carta-convite. Foram encontrados nas casas deles cerca de 16 mil reais, documentos e computadores. A terceira fase da operação deve acontecer nos próximos dias. Os empresários identificados, até o momento, não foram presos, mas vão responder por fraude em licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. As fases seguintes da investigação visam agora o quê? Identificação de bens, de valores pagos de forma indevida para a recuperação desses valores em prol do Estado e também a responsabilização daqueles que efetivamente cometeram crimes. Legenda por Sônia Ruberti